Contam que tua gente se perdeu no clarão do dia que uma nuvem escureceu E então tua sina índia minha vem na mão de Deus Tua sina vem na mão de Deus Oi gente, meu nome é Antônio Pereira, sou cantador daqui do Manaus E eu quero convidar vocês para um grande evento do meu amigo Nininho Tomás Nininho Tomás costuma dizer que ele é um aglutinador de pessoas Ele é como o imã chamador de amigos E eu acho muito bonito isso do Nininho Sempre reunindo as pessoas Como fazia o nosso saudoso Bécio Marques Como faz a Cátia Teixeira Como fazia nosso querido João Bá Nininho é assim, dessas pessoas especiais Então haverá um grande show no Dia Nacional da Caatinga Chamado Sou da Caatinga Na Arena Show São Paulo Na Avenida 9 de Julho 1100 Pertinho do metrô Aniangabaú Dia 28 de abril A partir das 14 horas Estejam juntos Vários artistas participarão Ao lado de Nininho Tomás Compareçamos todos Eu, se eu estiver por aí, eu não vou perder É isso aí Vamos lá E aí E aí E aí